Filmou isso, filmou? Tá que nem o Clebo Nossa, o cérebro ali No final dá uma entrevista pra você Eita a porra, ele meia Pode, pode, você tá morrendo, caramba Nossa, o que é assim? Ô, Douglas, pra que eu não trago? Não tem para de correr, tem uma barata Não tem medo, distante Ah, mano, aí não dá Caralho, só isso, certo Deixa eu dar só um minutinho Olha, Leomar Você não quer treinar, não aguenta correr, meu Aí, Leomar Só bola nas suas costas toda hora, meu Toda hora jogar os caras aqui nas costas dele Eu tô com a filmadora aqui Você vai ter que sentar pra lá Vou sentar lá pra cima Sala aí Eu vou sentar aqui Deixa eu falar se eu tô filmando já Nossa, descantei o que é isso É, Gou Olha o contra-attaque Tá filmando não, Flávio? Tá filmando não, Flávio? Tá filmando não, Flávio? Nossa, descantei o que é isso É, Gou Você filmou, você... Fumando só nosso ataque, só Ó, Flávio, você filmou nosso jogo? Quem? Oi? Você filmou? Fácil Tchau O que é isso?